Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Já está pronto o espaço onde vai funcionar a sede do gabinete de transição de governo. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi designado pelo presidente Michel Temer como responsável por centralizar informações e fazer a interlocução com o novo governo. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Daniele Popov tem mais informações. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra, boa noite para você, boa noite a todos. Durante a entrevista coletiva concedida aqui no Palácio do Planalto para dar detalhes sobre esse processo de transição de governo, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a intenção é fazer uma transição com total transparência. A intenção do seu governo, do governo do presidente Michel Temer, é de nós fazermos a transição com a maior transparência possível, ofertando todas as informações que estejam disponíveis no governo e sejam solicitadas pelo novo presidente da República e a sua equipe de transição, para que nós possamos ter, desde logo, o país, o Brasil, andando. Nós não podemos imaginar que chegaríamos no dia 31 de dezembro e aí para a máquina do atual governo e a outra máquina iria demorar tempo para iniciar as suas ações. Bom, e para auxiliar aí nesse processo de transição, foi criado um programa chamado E-Governa. Esse programa tem informações globais sobre toda a estrutura federal. Neste programa, encontrar-se-ão os dados de todos os ministérios. Como é que foi o que o governo Temer fez nos ministérios, aquilo que está em andamento e aquilo ainda que está projetado, a estrutura de todos os ministérios estará também neste mesmo programa, para que se saiba quantos cargos são, quais os cargos que existem no Ministério dos Transportes, quais os cargos que existem na Casa Civil, quais os cargos que existem, enfim, todos os cargos que existem na estrutura dos ministérios, para que o novo governo possa, desde logo, ir preparando as suas equipes para poder assumir o governo lá no dia 2 de janeiro, no dia 1º de janeiro. E a sede do governo de transição será aqui em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil. Toda a estrutura já foi preparada pelo Banco do Brasil no local, uma parte do prédio foi reservada, serão 22 gabinetes com vários postos de trabalho, salas de reuniões, auditórios, inclusive o comitê de imprensa para os jornalistas e, segundo o ministro Padilha, toda a segurança será feita lá 24 horas pela Polícia Federal. Esse gabinete de transição contará com no máximo 50 pessoas que deverão ser indicadas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro e o governo de transição se inicia assim que ele indicar o coordenador desse gabinete. Alessandra, eu volto com você. Obrigada, Daniela, pelas informações. Um bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. E hoje, pela manhã, em São Paulo, o presidente Michel Temer falou sobre esse processo de transição. Temer garantiu que tudo está sendo preparado para ser entregue ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Nós já estamos com tudo formatado para que o próximo governo receba tudo aquilo que nós realizamos e vamos insistir que não haja descontinuidade, mas ao contrário, que haja continuidade e ainda aquilo que há de ser feito. E eu vejo com muita alegria, com muita satisfação, que vários setores do governo eleito já dizem que certas coisas têm que continuar. Então, eu espero, nós todos esperamos, que assim seja. Especialmente, que mais do que ninguém, nós todos aqui estamos cientes e conscientes de que para ter estabilidade social, para ter estabilidade política, para ter a pacificação nacional, e isso é fundamental, não é? É preciso cumprir rigorosamente a Constituição. A gente fala agora sobre educação, porque começou hoje o prazo para a renovação dos contratos do novo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Esse processo pode ser feito até 30 de novembro. Cerca de 50 mil estudantes assinaram contratos do novo FIES no primeiro semestre e devem realizar o chamado aditamento, que é a renovação dos termos do financiamento. Para garantir a sustentabilidade financeira, o programa de financiamento estudantil precisou ser reformulado. Entre as mudanças estão a forma de pagamento do boleto mensal, a exigência de seguro em caso de morte do estudante e o fim da carência para a quitação do contrato. E falta pouco para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, marcado para o próximo domingo, dia 4. E nessa reta final, veja algumas das principais recomendações para quem vai encarar a maratona de provas. Isabela está fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pela segunda vez. Faltando menos de uma semana para a primeira prova, ela já está no processo de desaceleração. Eu estou mais tranquila durante essa semana, porque eu estou fazendo desde o início do ano. Então, eu sei, eu sei, tudo que eu já podia fazer para estudar eu já fiz. E agora, nessa última semana, eu estou revisando, mas não tanto, assim, igual nos outros meses. Assim como Isabela, mais de 5 milhões e meio de pessoas vão fazer o Enem, que começa no próximo domingo, dia 4 de novembro. Nesse cursinho preparatório, 150 alunos estão sendo preparados. E para se sair bem no exame, a diretora dá algumas dicas importantes. A primeira recomendação é a tranquilidade, é um descanso esta semana, administrar a ansiedade, evitar a rede social a partir de sexta-feira, para não causar ansiedade neles, a preocupação com a alimentação, ter uma alimentação menos pesada esta semana, se hidratar principalmente de sexta para frente, porque o domingo é um dia pesado. E o principal é lembrar que domingo começa o horário de verão e os meninos não podem perder esse momento, essa prova, o exame, em função da mudança do horário. Nessa reta final, o professor de História faz a última revisão para garantir que o conteúdo apresentado foi realmente assimilado. Eu sugiro aos meus alunos que busquem os conteúdos que eles ainda não se sentem tão bem preparados. E façam um processo revisional desses conteúdos. Mas se você não pode fazer uma revisão do conteúdo que vai cair no Enem, num cursinho como este, você pode complementar os seus estudos em casa, acessando a TV Escola pelo YouTube. Vale a pena conferir. O material pode te ajudar nessa reta final. Para a nota mil da redação do Enem. Sim. Entendeu como todas essas ideias estão aqui? Eu pego essas ideias. E eu vou colocando ela aqui, ó. Olha como ela vem. Para o Ministério da Educação, uma outra ação importante a ser feita nessa semana pré-Enem é o acesso ao cartão de confirmação do local. Não é obrigatório levar esse cartão no dia, mas a gente recomenda que leve. Nesse cartão tem várias informações que os participantes precisam para o dia da prova. Quais sejam, tem o endereço do local dele, mas também tem, se ele pediu algum tipo de recurso, porque ele é portador de uma necessidade especial, todas as informações estão nesse cartão de prova. Então é importante que os participantes acessem o site do Enem, Desculpe, acesse o site do Enem e verifique seu cartão de local de prova. E mais de 4 milhões e 72 mil inscritos no Enem já consultaram o documento que informa o local de prova. O número representa 73,8% dos 5.513.000 inscritos confirmados pelo Enem. O cartão pode ser acessado pela página do participante ou pelo aplicativo do Enem 2018, disponível para download, para tablets e também para celulares. Todas as informações e links podem ser acessados pelo site do Enem, no endereço enem.inep.gov.br. E ainda sobre o Enem, a NBR vai dar uma ajuda aos estudantes que estão se preparando para as provas. Nos dias 2 e 9 de novembro, às 3 da tarde, nós vamos transmitir ao vivo o programa Aulão do Enem, com a participação de professores de várias disciplinas. Quem quiser participar, já pode mandar uma pergunta para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 61998-678787. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. E pode mandar também as suas dúvidas e questões sobre o Enem. Então, mais uma vez, anote aí. É 61998-678787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal.